Galera, quando o assunto é ganhar mais performance e FPS nos games, vale de tudo, não é mesmo? Um ou dois frames a mais, às vezes, faz toda a diferença, mas claro que a gente, como gamer, quer sempre o máximo de desempenho possível no nosso setup. Não importa qual é o custo desse setup, se é um custo de entrada, ou intermediário, ou até mesmo um PC top de linha. A gente está sempre buscando o máximo de performance. E nesse vídeo, eu vou tentar desvendar uma curiosidade que algumas pessoas podem ter em relação ao modo de energia do Windows. Se a gente for entrar aqui no modo energia, opção de energia do Windows, a gente pode vir aqui em opção de energia, e vamos ter três opções. A opção equilibrada, alto desempenho e economia de energia. Mas aí fica a questão, será que para games, esses modos, eles realmente vão impactar alguma coisa? Bom, é exatamente isso que nós vamos descobrir hoje. Eu fiz alguns testes, eles já estão feitos, já estão gravados, eu vou dar play aqui nos vídeos, e eu vou comentando e analisando junto com vocês os resultados que eu tive. No caso, eu escolhi três jogos diferentes, foram o Valorant, o Warframe, e também o F1 2020, tá? Ou seja, um jogo competitivo bem leve, um jogo do AAA, que já não é tão leve, e um jogo intermediário ali, também multiplayer, mas que tem configurações intermediárias, que seria o Warframe, né? E quais que foram os critérios para fazer o teste? Bom, em todos os jogos eu fiz duas runs, uma em todas as configurações mínimas, e outra em todas as configurações máximas, sempre no mesmo mapa, ou na mesma pista, sempre buscando o máximo ali de buscar a similaridade entre os testes, tá? Um teste foi ter rodado com o modo de alto desempenho ativado, e o outro foi com o modo de economia de energia. Então assim a gente pode fazer o parâmetro entre os dois, e checar se vale ou não a pena colocar o PC em alto desempenho, e se você vai ou não ganhar algum tipo de performance extra, tá bom? Então, já vamos começar aqui com o primeiro vídeo. Então já vamos começar a day play aqui no Fórmula 1 2020. Agora a gente está vendo o preset low, tá? Ou seja, está tudo no mínimo, resolução Full HD. E a gente já pode perceber algumas diferenças na taxa de FPS, tá? Do lado esquerdo está o modo de alto desempenho do Windows ativado, e do lado direito está o modo de economia de energia, né? Ali eu quase perdi o carro ali. E a gente já consegue ver que no modo de alto desempenho a gente está tendo um ganho ali, não é muito grande, é alguma coisa beirando 4, 5 frames, tá? Depende muito ali da situação, agora a diferença foi um pouquinho maior, tá? Mas tem um detalhe que é bem interessante da gente analisar, vou pausar o vídeo aqui. Reparem, não apenas na taxa de frames, mas também reparem nas outras informações que o MSI Afterburner, que é o software que está mostrando todos esses parâmetros, né? Taxa de quadro e tudo mais, está nos falando. Então a gente pode começar aqui pelos próprios CPU, que é o processador. Lembrando que eu estou utilizando o i7 12700K. Repara que no modo de alto desempenho ele está consumindo 42, a temperatura é 42 graus, enquanto que no modo de economia de energia a temperatura já está em 34 graus. Então repara que está uma diferença de 8 graus, né? Uma diferença bem grande entre o modo de alto desempenho para o modo de economia de energia. Ainda assim os dois modos estão extremamente frios, né? O i7 desse consegue trabalhar até com temperaturas bem mais altas. Eu estou utilizando um watercooler da Deepcool de 240 milímetros, tá? Mas assim, a temperatura em ambos está tranquila, mas no modo de economia de energia está de fato com uma temperatura bem menor. Entretanto, o uso de CPU está maior, ele está consumindo em torno de 26%, enquanto o modo de economia de energia, de alto desempenho, desculpa, está consumindo apenas 18% do processador. Isso é interessante porque, se a gente for olhar no HW Monitor, eu fiz a captura depois, né, de como que ficaram as frequências do HW Monitor, e no modo de alto desempenho a gente consegue uma taxa de 4.7 GHz, claro, com pequenas variações, quando o PC está no modo de alto desempenho, e no modo de economia de energia, essa frequência já cai drasticamente ali no Performance Core para em torno de 2.1, 2.2 GHz. Então, a partir do momento, o que dá para deduzir por isso, né, a partir do momento em que ele reduz as frequências, o processador precisa entregar mais dos núcleos, né, mais threads, principalmente, para conseguir entregar essa taxa de quadros. Como a frequência está bem menor, a tensão também está menor, é de se entender que sim, a temperatura deve estar menor, mas a partir do momento em que ele precisa reduzir as frequências e ainda assim utilizar mais threads, por isso que a taxa, a porcentagem de uso, deve ter aumentado por causa disso, né. Memória RAM, está consumindo menos memória RAM no modo de economia de energia, né, em torno de 1,5 GHz. A taxa de quadros está aquela diferença que eu comentei. A GPU não muda a temperatura, a utilização em ambas também está muito próxima, 100%, e a própria memória de vídeo também está ali, muito próxima. Eu estou utilizando uma 1060 de 3 GB, tá. Vamos continuar aqui no vídeo, ver o que mais acontece aqui durante essa gameplay. Se alguma coisa muito extraordinária muda. Questão de frame time, as duas estão bem estáveis, tá. Assim, está sendo um desempenho perfeito, tá. E aqui acabou a captura em baixa resolução. Agora vamos colocar no ultra, tá. Eu fiz a mesma captura, na mesma pista, com o mesmo carro, só que no ultra. Vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui a gente já consegue ver que a diferença de frames já está praticamente nula. Acaba sendo um empate técnico, né, uma variação natural que tem durante a gameplay mesmo. Só um disclaimer aqui, o F1 2020, ele tem o modo benchmark, só que o modo benchmark, ele não é preciso. Ele altera câmeras, ele pega carros diferentes, Então ele não vai ser exatamente igual, o que acaba sendo um problema do próprio Fórmula 1. Por isso que eu preferi pilotar eu mesmo, fazer a mesma pista, né. Apenas dando um restart ali na sessão, exatamente, para eu mesmo conseguir ser o mais próximo possível do benchmark, tá. Acaba sendo mais fiel. Então a gente consegue ver que no modo de autodesempenho, a temperatura do processador também, ela está ali praticamente a mesma coisa. Tá variando um pouquinho mais, bateu 30 e poucos graus, depois foi para 50, agora estabilizou em 40, 40 e poucos graus no autodesempenho. Já no baixo desempenho, 30 e poucos graus. A utilização de processador continua maior no modo de economia, de energia. Entretanto, agora, o modo de autodesempenho tá consumindo mais memória RAM, exatamente porque ele tá consumindo mais recursos gráficos do jogo. Por isso que tem essa queda drástica de 140, 130 frames para 75 frames. Placa de vídeo, 100%, mesma temperatura. Memória de vídeo, mesma coisa. Mas aqui já consegue tirar alguns parâmetros em relação ao modo de autodesempenho ou economia de energia. Nesse cenário, um jogo AAA, que tá consumindo o máximo da placa de vídeo e também não é um jogo leve, né, vamos falar assim, não é um jogo que você vai conseguir pegar 300, 400 frames. A não ser que você tenha um 30, 90 da vida, o que não é o caso. Mas, nesse caso aqui, não tá fazendo nenhuma diferença e o processador tá se tornando, na maioria dos casos, né, o modo que o autodesempenho tá tendo uma variação. Mas, na maioria dos casos, o de economia de energia tá mantendo o processador numa temperatura menor, né. É claro, se você estiver gravando a captura de tela, se você estiver streamando, é interessante deixar no alto desempenho exatamente porque a frequência maior vai te ajudar no multitarefas, né. E é isso, acabou a captura aqui do Fórmula 1. Agora vamos para o Valorant, tá, eu fiz a mesma captura no Valorant. Só que agora vamos começar na qualidade alta, tá, vamos inverter aqui. As capturas que eu fiz no Valorant são bem interessantes porque eu peguei na mesma partida e eu fui fazendo as alterações, tanto no modo de energia do Windows, quanto no modo de qualidade durante a própria gameplay, tá. Então, é na mesma partida, com os mesmos números de players, com o mesmo personagem, então, assim, é o mínimo de variação possível, tá bom. Então, já vamos dar play aqui. Valorant, o modo preset tudo no alto, que é um pouco difícil que a galera jogue nesse preset, mas aqui a gente já consegue ver algumas diferenças. Vai ter uma variação natural por causa do posicionamento do mapa, né. Mas, em linhas gerais, a gente já consegue ver que o processador se mantém, né, mais frio no modo de economia de energia, consumindo um pouquinho mais, assim, a diferença é bem pouca mesmo. Memória RAM não muda quase nada. A taxa de quadros tá tendo uma diferença ali considerável. Pelo que eu tô percebendo aqui no modo de economia, dificilmente tá passando os 200 frames, tá, agora tá até menos de 160, enquanto que no modo de áudio desempenho, chegou a 300 agora, tava 250, agora passou dos 300. Então, a gente tá vendo uma variação de frames bem grande aqui no modo de áudio desempenho ou economia de energia. A placa de vídeo no áudio desempenho tá conseguindo entregar 100%, ou praticamente 100% do seu potencial, enquanto que na economia de energia, a gente tá trabalhando ali com em torno de 75% a 80% de uso da placa de vídeo. Ou seja, a gente tá limitando a placa de vídeo por causa do perfil do próprio Windows, né? Ou seja, nesse cenário, se você tá pretendendo, usando esse teste aqui como parâmetro, tá? Lembrando que toda captura de tela foi feita usando o NVIDIA ShadowPlay, então ele vai ter sempre ali uma dedução da taxa de quadros máxima que o setup pode entregar, tá bom? Mas, usando esse teste aqui como parâmetro preliminar, pra jogos competitivos ou jogos que você vai conseguir pegar uma taxa de quadros muito alta, já dá pra ver que o modo de áudio desempenho, ele vai conseguir sim te entregar mais quadros nesse cenário. Agora, vamos colocar aqui no modo valorante também, só que agora com os gráficos tudo no mínimo, né? Que é como a maioria dos players jogam, Full HD, tudo no mínimo, e aqui a gente já consegue ver uma diferença na taxa de quadros bem grande, ali o tudo no mínimo tá pegando ali mais de 350, bateu 400 frames no modo de áudio desempenho, enquanto que no modo de economia de energia, agora sim, consegue passar os 200 frames, mas não tá com uma margem muito grande, né? Então, nesse caso, se você estivesse jogando aqui no modo de economia de energia, com um monitor de 240 Hz, você já estaria sendo limitado pelo próprio sistema, exatamente porque não estaria conseguindo entregar as 240 frames constantes pro seu monitor. Aqui nesse caso, no modo de economia de energia, eu fui fazer a troca, né? Apenas no finalzinho da partida, então, por isso que eu coloquei em loop, porque não ia dar o mesmo tempo no modo de áudio desempenho, tá? Então, por isso que vai estar revendo a imagem repetida, mas ali já dá pra tirar os mesmos parâmetros, tá mais frio o processador, placa de vídeo. Agora, olha que interessante, a placa de vídeo, a utilização em porcentagem dela tá muito parecida, ambas estão trabalhando em 30 e pouco, tá com 40% de uso, só que a taxa de quadros tá muita coisa de diferença, é muito grande diferença. Então, já dá pra partir pelo pressuposto que a variação tá sendo, não apenas pela utilização da placa de vídeo, mas também pela própria utilização do processador, dos vários núcleos e threads do processador. Você tá ganhando mais performance, o processador tá conseguindo entregar mais frames de forma constante no modo de alto desempenho. Então, usando esse aqui como parâmetro, novamente, alto desempenho para jogos repetitivos, sempre coloque. Independente se for no modo de baixa qualidade gráfica, como é esse, ou alta qualidade gráfica, como que era o vídeo anterior, já deu pra ver que dá sim uma diferença bem grande, tá bom? Agora, pro último teste que eu fiz, que foi no Warframe, mesmo, mesma coisa, vamos começar aqui no modo, no caso, baixa qualidade gráfica. E já consegue ver, o Warframe é um jogo muito rápido, muito veloz, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela, por isso que eu escolhi ele, é um jogo bem interessante, que ele consegue balancear o jogo competitivo, que é leve entregamento dos quadros, e também com o jogo AAA, que tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo na tela. O Warframe, ele tem meio que os dois mundos, né? E a gente já consegue ver aqui, com a configuração de gráficos baixa, tá entregando muito mais quadro do que no modo de alto desempenho, do que no modo de economia de energia. A diferença realmente tá grande, e se for parar aqui, frisar aí um setor totalmente aleatório da gameplay, todos os status que foram mostrados no outro, nos outros dois benchmarks, se mantém aqui. O processador mais frio, né? No modo de economia de energia, e a placa de vídeo entregando bem mais desempenho no modo de alto desempenho, tá? E os outros parâmetros ali estão muito parecidos. Então já consegue ver aqui, que da mesma forma que foi o Valorant, tem um jogo que tá entregando muitos e muitos quadros, é interessante sim colocar o modo de alto desempenho, porque você vai ter um ganho substancial na taxa de quadros. Agora, vamos ver como que ficaria o Warframe no Ultra, né? Com o gráfico ali no máximo. Então já viu que no modo de alto desempenho já deu uma diferença bem grande ali, porque tá quase metade dos frames que estavam sendo gerados anteriormente. Entretanto, a diferença de frames entre o modo de alto desempenho e o modo de economia de energia já caiu bastante. O modo de alto desempenho ainda tá tendo um ganho ali na taxa de quadros, em torno de 10 a 15%, dependendo da parte do mapa, né? Em ambos os cenários, a placa de vídeo tá conseguindo entregar próximo do seu 100% de uso, tá? Ou seja, exatamente porque o jogo começou a ficar mais pesado e o processador não tá necessitando distribuir tanto quadro como tava necessitando anteriormente. Eu acredito que por isso o jogo tá conseguindo se manter bem próximo. Agora o modo de economia de energia até passou no modo de alto desempenho, mas aí é muito porque ele tá numa região mais fechada, mais escura, tem poucos inimigos, pouca coisa acontecendo ao mesmo tempo, por isso que tá mais... a taxa de quadros se distanciou um pouquinho mais. Mas em geral, já dá pra gente tirar algumas conclusões bem interessantes aqui desse benchmark que eu fiz. Bom, vou pausar o vídeo aqui, não tem mais vídeo pra te mostrar. E qual a conclusão que a gente pode chegar vendo esses três benchmarks que eu fiz, tá? Sempre do lado esquerdo o modo de alto desempenho, sempre do lado direito da tela, né? O modo de economia de energia. Em jogos que necessitam de muitos quadros ou que geram muitos quadros pro seu sistema, como jogos competitivos ou jogos que mesmo que não sejam competitivos, mas jogos multiplayer que por não serem muito pesados vão acabar gerando muitos quadros, é sim interessante você colocar o perfil de alto desempenho exatamente porque o Windows vai conseguir, junto com o processador, instruir mais quadros pra serem apresentados na tela. Então se você tá querendo jogar em um monitor de 144 Hz ou 240 Hz, é sim interessante porque você vai ter um ganho de performance substancial e também, por conta da frequência, se ficar, no meu caso do i7, do i7-700K, a frequência tava em 4.7 e caiu pra 2.2, é uma diferença muito grande, né? O processador tá trabalhando aí praticamente na metade da frequência total nos núcleos de performance e também no núcleo de eficiência, também teve uma redução bem grande. Agora, em jogos onde você vai usar um perfil de qualidade muito alta, como foi o caso do Fórmula 1 2020, né? O jogo AAA, ou então o próprio Warframe, que não é um AAA, mas tem opções gráficas bem pesadas, onde a taxa de quadros já não fica a casa de 300, 350 quadros, já deu pra perceber que a diferença ali não foi muito grande, né? É claro, existe uma coisa no mundo do hardware e do PC Gamer, que é a variação, tá? Então, o meu processador não vai ser igual ao processador que você tem aí na sua casa, mesmo que você também compre um i7-12700K. A mesma coisa vale para a placa de vídeo, por quê? Existem variações nos chips do mesmo lote ali, né? Então, o que acontece? Até a forma como o Windows vai gerenciar os games no meu PC, no seu PC, ele vai variar muito, se tá instalado no HD, no SSD, a frequência da memória RAM que você tá utilizando. Então, o que eu sempre recomendo? Faça o teste, coloque no perfil de alto desempenho, porque já dá pra perceber que a máxima de desempenho só foi possível ser entregue no modo de alto desempenho. Então, parta do modo de alto desempenho. Caso você esteja vendo que o seu processador está esquentando muito, que a gente viu que teve uma diferença ali em alguns games, diferença de 8 a 10 graus, tá? No meu caso, isso não tá sendo problema nenhum, mas às vezes o seu processador já esquenta naturalmente, tá pegando 85, 90, 95 graus em games. Talvez seja interessante você colocar no perfil de economia de energia pra ver se você não consegue manter esse processador mais frio e evitar que, por causa do superaquecimento, ele reduza as frequências ainda mais e você comece a ter o chamado stuttering, né? Que é quando o processador não consegue gerenciar muito bem a temperatura dele e, por causa disso, quando ele abaixa as frequências, você tem aquelas micro travadas durante o gameplay que é horrível, independente do jogo que você esteja, é terrível jogar com stuttering, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido bastante coisa, eu aprendi bastante coisa fazendo esses testes, sempre vou colocar no modo de áudio desempenho, exatamente, porque às vezes a diferença vai ser pouca, como o jogo AAA, ou as diferenças podem ser muito grandes em um jogo competitivo, principalmente se você quiser fazer captura de tela ou fazer streaming, com certeza o modo de áudio desempenho vai ajudar bastante. Se você vê que tá tendo alguma instabilidade ou o seu processador tá esquentando muito, põe no modo de economia de energia, deixa aberto o software de gerenciamento, como o MSI Afterburner, ou o próprio Shadowplay da NVIDIA, ele tem um sistema ali pra você fazer a verificação em tempo real dos componentes, deixa aberto pra você ver como é que tá trabalhando o porcentagem, em temperatura, o processador, a placa de vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante quando você for jogar, independente de qual do jogo que seja. Antes disso aí, por favor, deixa aqui o like e se inscreve no canal, se você tiver qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e responder o seu comentário, tá bom? E eu te vejo na próxima, muitíssimo obrigado, aqui é o Gabriel Brinque e tchau! Tchau!